Salve pessoal! Passando aqui hoje para compartilhar com vocês um exercício que realmente me ajudou muito a compreender melhor e visualizar melhor a relação entre harmonia e melodia. Sendo que na guitarra é muito comum nós estudarmos de forma individual. Estudamos harmonia e depois melodia. Então esse exercício realmente vai ajudar muito no desenvolvimento de acordes, na improvisação. Enfim, os benefícios são muito bons. Música Se você curtir essa aula e quer ajudar o canal de alguma forma, é só você deixar um comentário, dar um like se possível, compartilhar. E desde já eu agradeço. A ideia é nós utilizarmos os guide tones, que são os tons guias, as duas principais notas de um acorde, que é a terça e a sétima. E a partir disso desenvolver uma série de possibilidades, desde a parte harmônica até a parte de improvisação. Eu vou utilizar como exemplo o tema A of Mi. Mesmo que você não conheça o tema A of Mi, é interessante você compreender essa forma de pensar, que é muito próxima de um pianista. Então vamos lá. Para começar eu tenho A of Mi na tonalidade de Dó, primeiro acorde, Dó com sétimo maior. Primeiro passo eu extraí o guide tone, que é a terça e a sétima do acorde. E é interessante aqui, que vai me liberar agora para jogar notas aqui dentro. Então imaginem que é um pianista, que eu tenho a mão esquerda do pianista e aqui embaixo a mão direita. Isso é super interessante, porque me dá essa relação clara. da tônica, do Dó na ponta, a segunda, a terça, a quarta, que não soa bem, a quinta e a sexta. Eu me abro uma série de possibilidades de visualizar de uma forma um pouco mais pianística. Agora eu vou fazer o quê? Vou achar o C7 maior aqui. E vou extrair somente os guide tones. Sétima, terça. E agora eu vou tocar a escala de Dó a partir de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então olha como é interessante que eu tenho a visualização clara da quinta, sexta, sétima maior, tônica, segunda. O próximo acorde de A of Mi vai ser o Mi com sétima. Esse acorde é um dominante secundário. É um dominante secundário do Lá com sétima. Vai ser o próximo acorde da música, que naturalmente, logicamente, no campo harmônico de Dó seria Mi7, dominante secundário para ir para Lá menor, só que em A of Mi vai para Lá 7. Ok? Mas o que importa para nós agora é o Mi com sétima. Esse Mi com sétima, esse dominante secundário, é interessante eu tocar sobre ele a escala de Lá menor harmônico. O que eu vou fazer? Eu vou achar as notas da escala de Lá menor harmônico e vou colocar o guide tone, Mi7, terça e sétima. Pegue essas duas notas, a escala de Lá menor harmônico. Olha o guide tone aqui também, a sétima e a terça do Mi. Notem como a gente já sente todo o som. do Mi7. A nona aumentada também soa bem. Olha como fica claro que eu tenho aqui a tônica, mão esquerda do piano, nona bemol, terça, quarta, quinta, décima e terceira bemol. Agora eu também posso achar o Mi7 aqui. Vou ter aqui a escala de Lá menor harmônico. É interessante sempre ver a relação do intervalo para com o Mi. Nola bemol, tônica, sétima, décima e terceira bemol, quinta. Ó também, o guide tone do Mi7 aqui, terça, sétima, ó a quinta, do Mi, décima e terceira bemol, nona aumentada, por exemplo. Próximo acorde de A of Mi vai ser o Lá7. Eu vou utilizar sobre esse acorde, que também é um dominante secundário, e o dominante secundário para ir para o Ré menor 7. Eu vou utilizar sobre ele a escala de Ré menor harmônico. Então, guide tone do Lá7, sétima e terça. Notem que a mesma visualização que nós tínhamos aqui no Mi, eu trago para o Lá7, nona bemol, no Lá7, escala de Ré menor harmônico, mas nona bemol do Lá, tônica do Lá, sétima do Lá, décima e terceira bemol, quinta. Posso Lá7 também, por exemplo, guide tone aqui, terça, sétima. A nona aumentada também só bem, no caso. O nona aumentada aqui, o Lá7 aqui, ou o guide tone, terça e sétima, décima e terceira bemol, quinta, terça ou nona aumentada, nona bemol tônica, e vai para o Ré menor, certo? Sobre Ré menor, guide tone, Ré menor aqui, guide tone, terça e menor, sétima. Vou tocar a escala de Dó maior, já que esse acorde é o segundo grau de Dés, campo harmônico de Dó. e vou ter aqui a tônica do Ré, nona, a terça, a quarta, e vou indo, agora Ré menor aqui, Ré menor 7, a sétima e a terça menor, vou ter aqui, quarta, quinta, sexta, sétima e tônica, Próximo acorde off, Mi 7, como a gente já viu, Mi 7, Lá menor harmônico, agora o próximo acorde, Lá menor, guide tone de Lá menor, sétima e terça menor, aqui vou utilizar a escala de Lá menor Dórico, quarta, quinta, sexta, sétima, tônica, segunda, Próximo acorde de off Mi, Ré 7, aqui é interessante usar o mix solo de 4+, que vai ser igual a escala de Lá menor melódico, ou seja, tônica, nona, terça, décima e a primeira aumentada, quinta, décima e a terceira, eu posso visualizar também o Ré 7 aqui, onde vou ter, por exemplo, nona, tônica, sétima, décima e a terceira, décima e a primeira aumentada, Ré menor, a gente já viu o Ré menor, Sol 7, sobre o Sol dominante, às vezes é interessante, nona aumentada, nona bemol, tônica, décima e a terceira, volta para o Dó, Mi 7 novamente, Lá 7 novamente, Ré menor, agora, próximo acorde, Fá com o sétimo maior, guide tone de Fá com o sétimo maior, sétimo maior e terça, escala de Dó, ou o guide tone aqui, terça e sétimo maior, escala de Dó maior, agora, Fá menor, esse acorde, é um acorde em prévio, se mudar, eu vou tocar sobre ele, escala de Dó menor, pode ser, caso Fá maior, Fá menor, Mi menor, ou Dó, algumas cifras trazem Mi menor, outras trazem Dó, vai ter a mesma função, escala de Dó maior, Lá 7, a gente já viu, Ré, Sol, nona aumentada, nona bemol, e fecha no Dó, agora, o interessante, é começar a estourar isso, de forma bem lenta, por exemplo, Dó com o sétimo maior, Mi 7, Bá 7, Ré menor, Mi 7, Ré menor, Ré menor, Ré menor, Ré menor, Ré 7, Ré menor, Mi 7, Lá 7, Ré menor, Fá maior Fá menor Mi menor Lá 7 Ré Sol Dó Valeu pessoal, espero que tenham curtido essa dica e curtam praticar os seus guys e tones